Já que estamos na primavera, nada melhor do que trazer um perfume que ilustre perfeitamente a estação, com muitas flores, frutas, que seja alegre, bem versátil também, e por que não dizer com uma certa presença? Digo mais, que seja bem exclusivo. Será possível encontrar uma fragrância assim? Digo pra você que sim, é muito possível. Estamos falando do último perfume de nicho lançado pela casa Condé Parfum do meu amigo Fábio Condé, que lançou o feminino e sensacional primaveril Buquê Lilás. Gente, pense em um perfume bacana, Condé acertou em cheio. Era o tipo de perfume que faltava, um floral frutal que combine com o dia a dia, mas que não seja ingênuo, fraquinho, bobinho, nada do tipo. Tem personalidade, tem um ótimo desempenho, e eu conto tudo e mais um pouco pra vocês a respeito dessa belezinha aqui agora. Bateu aquela curiosidade? Então, antes de tudo, deixa o like, que é muito importante pro YouTube sempre recomendar novos vídeos pra vocês. E se inscreva no canal também pra ajudar o tio aqui a passar dos 100 mil inscritos. Posso contar qual é o que eu pedi vocês? Já deixou o like, se inscreveu? Então vem comigo. Na Casa Condé Parfum, tem por hábito criar perfumes que tragam uma cor e uma nota ou acorde pra exemplificar a ideia do perfumista. Nesse caso, ele escolheu a cor lilás e um buquê floral que interpretasse da melhor maneira possível toda essa ideia que ele teve, e foi perfeitamente reproduzida. Para isso, vamos ver as suas notas. Ele tem uma abertura de pitanga, pera, maçã, bergamota e ameixa. No corpo, ele leva peônia, lavanda, gardênia, ciclâmia, violeta, frésia e magnólia. E na base, ele fecha com fava, tonca, sândalo, cedro e musk, ou famoso almisca. Com essas notas, a gente já tem uma ideia de que ele é bem floral e com frutas bem interessantes na abertura. Então, vamos conhecer o perfume logo assim que a gente acaba de bonifar. E é justamente na abertura que a gente percebe toda a magnitude desse perfume aqui, que difunde muito bem no ar, com uma naturalidade de notas impressionante, que a gente condena não economiza em qualidade, tá? E a gente já percebe isso desde sua abertura. As frutas mais evidentes no meu olfato, assim que a gente acaba de passar, são pitanga e bergamota, especificamente. As demais, elas aparecem como coadjuvantes de acordo com o meu olfato e nos testes técnicos. E essas frutas já ganham logo de cara também a companhia de algumas flores. No caso, a gardênia e a magnólia. Elas já aparecem dando boas-vindas junto com as frutas citadas, acompanhadas também desde o começo do almíscar, o musk sim. Desde a primeira borrifada, a gente percebe que o musk tem uma sobrevida quase eterna no perfume, tanto é que ele já aparece desde o começo. E isso pode ser positivo ou negativo pra você, por quê? Quando a gente se acostuma muito facilmente com o musk, nosso olfato cria a famigerada acomodação olfativa. E com isso, a gente cria a sensação de que o perfume não fixe tão bem na pele. Mas essa sensação é apenas subjetiva, tá? Porque a fragrância continua ali por um bom tempo. E essa abertura, ela é moderada, porém não é invisível. É você passar esse perfume e ele ter uma boa difusão, fazendo-se notável sem ser mal-educado. Por aproximadamente 5 a 15 minutos. Já na evolução, nas suas notas de corpo, é onde o perfume dá toda a sua apresentação, seu ar da graça, chegando firme com seu DNA floral. As frutas perdem força, mas continuam coadjuvando por algum tempo mais, coisa de uma hora, duas no máximo. E ele ganha flores que já começam a fazer jus à cor do frasco. Lilás. Que são justamente peônia, violeta, lavanda e frésia. Essas quatro flores são bem perceptíveis. A cada medida que você cheira o perfume, você identifica uma dessas notas sem fazer muito esforço. Tudo com uma naturalidade impressionante. Eu sempre deixo claro aqui que gosto muito de peônia, né? Ela funciona aqui muito bem, mas ela não protagoniza, porque outras flores se manifestam. No caso, a violeta. A lavanda e a frésia. Elas aparecem mais que a peônia, deixando o perfume bem fresco, porém, não é um perfume invisível. E ainda assim, dura bastante. Lembrando que o almíscar que eu citei lá atrás, ele continua evidente nessa fase, até pra fortalecer o corpo floral que ele tem. E agora, na secagem, depois de algumas horas, lá pra quarta, quinta hora, ele assenta, vai pra última volta do ponteiro, trazendo as notas de base. E nós podemos perceber exatamente todas as citadas. Fava tonka, cedro, sândalo e o próprio almíscar, já citado. O sândalo casa muito bem com as flores, junto do cedro pra trazer um pouco mais de sustentação. A tonka pra dar aquela ligeira adocicada e talcada no perfume, mas bem discreta mesmo. O Condé usou ela de uma forma muito sábia, porque senão o perfume puxaria mais pro oriental e não era isso que ele queria. Conseguiu executar de maneira muito competente nessa etapa. E todo esse buquê floral que o perfume tem vai perdendo força cada vez mais com o passar do tempo, porque as flores não têm a duração das madeiras e dos ingredientes que replicam notas animálicas, como a almíscar, por exemplo, que nós sabemos hoje que não é mais animal, e sim vegetal ou sintético. E o buquê Lilás traz uma fixação simplesmente incrível de aproximadamente 10 horas. E tudo isso ainda se fazendo evidente. Mesmo depois de 8, 9 horas aplicado, o perfume ainda deixa aquele resquício de bruma perfumado no ar. Ou seja, na concentração que ele tem como extrato de parfum, ele entrega exatamente o que a gente espera. Longa perfumação e fragrância diferenciada. E mesmo assim, ele não desagrada. Perfumes de nicho acabam sendo desafiadores. E o Condé acabou entrando numa linha mais comercial, trazendo um perfume que agrade com mais facilidade. E pra mim, isso é fantástico. Até porque a maioria dos perfumes da casa não são o meu estilo. São poucos que eu realmente gosto. Por exemplo, os inofensivos Cologne Bleu e Caip d'Argent. São os que mais me agradam, pra vocês entenderem. Os demais, realmente não sou fã. Agora, esse daqui, pra mulherada, gente, cai como uma luva, agrada fácil. Com certeza, vale aí conhecer e testar na pele. Concluindo tudo isso, foi um belíssimo de um acerto. Chegou em boa hora, nesse calorão que tá fazendo. E pode ser perfeitamente usado como perfume assinatura. Dia, noite, chuva, sol, não importa. Combina com tudo, desde uma roupa mais descontraída, esporte fino, casual, até mesmo algo mais fechado, mais sóbrio, bem elegante. Ele combina com tudo. Belíssimo perfume, que chegou em muito boa hora. E eu tenho certeza, você aí, que curte um bom floral frutal, que não seja melado de danse, vai gostar demais do Buquililas. Caso você aí já experimentou o Buquililas, deixe o seu feedback nos comentários, que é muito importante. Se ainda não conheceu a oportunidade, está batendo a sua porta. E no mais é isso, eu me despeço por aqui. Agradeço desde já a participação de todos vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.